Ó, agora o João vai mostrar o quarto dele. O seu quarto, João. Mostra. O seu quarto, olha. O quarelinho. Olha. O mal negro do malho. Ah. O pica-pau. O pop. O pop. E os carrinhos. Agora mostra a sua irmã. Apresenta a sua irmã. Corre então, apresente o papai. Apresenta o papai. O papai que vai pro YouTube. Olha. Agora manda um beijo. Fala assim, tchau. Dá tchau. Manda um beijo. Um beijo.